Terça-feira é dia de sessão plenária aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria e no dia 3 de novembro os parlamentares estarão reunidos para discutir e votar um projeto do Executivo Municipal. Veja agora mais detalhes. O Poder Executivo lança projeto que autoriza a abertura de crédito suplementar especial no orçamento no valor de R$ 400 mil. O objetivo dessa suplementação é dar conta das despesas advindas da lei emergencial Aldir Blanc a ser aplicado na cultura do município. Acompanhe ao vivo a sessão plenária a partir das 10 da manhã aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do Youtube que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.